Olá, você está no canal Bag TV e hoje estamos aqui ao que parece para entrar no supermercado assustador. E dentro desse mercado terá um vilão que eu ainda não sei quem é, será que é isso aqui? Pera, tem alguns deles aqui, eu não sei qual vai ser, mas o que vier estaremos pronto para enfrentar. Mas antes de começar já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ai, me segue nas redes sociais, está aparecendo aqui ao lado, eu estou começando a postar coisas lá, hein, não perca. Então é isso, vamos entrar nesse supermercado e ver o que ele reserva para nós. Ok, estamos no supermercado, pera, o vilão é esse aqui? Ah não, ainda está esperando os jogadores, tá, não começou ainda. Tá, agora começou, eu tenho que pegar coisas. Que barulho é esse? Olha essa voz, era um supermercado normal, o que está acontecendo com o supermercado? Calma, o que é isso na minha mão? Complete seus scanners, parece bloquear. Ah, pera, não entendi, aparece de novo. Entra no protocolo de... Ah, não dá para escapar? Complete seus scanners primeiro. Como é que completa isso aqui, cara? Olha o tanto de bicho. Pera aí, eu estou tentando aprender, espera gente. Então vamos nos precipitar, o que tem que fazer? Calma, tá, eu tenho que completar alguma coisa, deixa eu ver as pessoas fazendo e aí eu faço igual, pera. Ah, tá, entendi, eu preciso dessas coisas para completar. Um cogumelo, uma rosquinha e um salgadinho, pera. Aqui, uma rosquinha, eu tenho uma rosquinha do que mais precisava. Ah, o bicho, o bicho, o bicho. Ah, essa tela aqui avisa quando tem bicho atrás de mim, entendi. Deixa eu despistar o bicho primeiro. Tá, eu preciso de um cogumelo. Aqui, cogumelo, qual que era o outro, eu não lembro. Era um cogumelo? Ah, eu não sei o que é isso, eu preciso achar. Mas eu já entendi, eu já vi a foto. Agora quando eu ver, eu vou saber o que é. Tá, tem que ser por aqui. Ah, aqui, é um desse? Eu preciso de um desse aqui? Calma que eu estou com medo, cara. Esse bicho pode aparecer de qualquer lugar e tem mais de um, parece, não é só um. Tá, agora é só completar isso. Vai achar os três aí, completinho. E agora eu posso fugir? Não, tem que completar todos, cara. Tá, um papel, uma pipoca e cebola. Tá, eu estava com o papel, eu não sei onde eu achei o papel. Aquela hora aqui, cebola. Tá, peguei cebola. Agora eu preciso achar o papel e a pipoca. Tá, eu vou ter que ir para aqueles lados. E se eles aparecerem, eu vou ter que encarar. Não vai ter jeito. Aqui, a pipoca. E o papel, aqui. Pronto, peguei tudo que eu precisava para aquele scanner. Eita, o bicho ruim. Ai, sai, sai. Ah, o bicho ruim. Tá bom, aqui é só colocar no scanner agora e dar o fora daqui. Não é isso? Por favor, me diga que é isso. Aí, eu posso dar o fora? Complete um, mais um? Qual? Não tem mais scanner. Será que tem do outro lado? E o amigo ali tá... Ai! Aqui o scanner. Aqui o scanner. E o bicho passou pegando todo mundo, cara. Tá, é uma água, uma pipoca. E aquele cara tá vindo atrás de mim. Pera aí, cara. Pera aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. A pipoca tá ali, mas o bicho também tá. Então, eu não vou pegar. Tá, era uma água, uma pipoca. Eu nem lembro qual que era o outro. Esse bicho tirou a minha atenção. Ai! Que isso? Pode escapar? Pode escapar já? Não, pera. Calma aí, cara. Não venha atrás de mim. Tem tantas pessoas para você pegar por aí. Eu nem tenho tanta graça assim. Sai, cara. Não, não, não. Não venha atrás de mim. Não venha. Só falta um para eu escapar. Não venha atrás de mim, não. Tem muita gente aí, ó. Deve ser com certeza mais saborosa do que eu. Calma, calma, calma. E o bicho tá doido ali, hein? Ele ficou amarelo. Tá, não tem mais ninguém atrás de mim. Agora é só eu manter a calma. Deixa eu ver o que eu tenho que pegar que eu já esqueci. Uma pipoca, uma água e um papel. Será que esse papel conta? Eu acho que é outro papel. Tá, eu vou atrás da água e desse papel. Ah, aqui é só comida. Ah, não, cara. Sai daqui. Cara, chato. Tá, eu preciso de papel. Eu vou pegar esse papel mesmo. Vai que é esse. Com certeza não vai ser, mas eu não tô achando nenhum outro papel. Ah, não, cara. Olha o bicho chato aqui. Olha o bicho chato aqui. E eu não achei a água e nem o papel. Ô, amigo, dá uma ajuda aqui, por favor. Olha a água ali. Eu achei a água. Eu só preciso me livrar desse bicho. Ai, ai. Ele é o quê? Ele é um aspirador de pó, eu acho. Mas eu não tô sujo, cara. Eu não sou uma sujeira nesse supermercado. Vai fazer seu trabalho. Aqui, uma água. Eu espero que o papel que eu peguei sirva. Ah, não. Aqui. É esse. É esse. Deixa eu soltar. Ué, cadê o que tava aqui? Aqui, outro papel. Aqui, papel higiênico. Agora é só eu colocar lá e dar o fora daqui. Não é isso? Vamos lá. É só dar o fora daqui. Ué, o que não tá autorizado? Ai, não. Eu soltei o item errado. Eu preciso de outra água. Eu soltei a água, cara. Eu tô nervoso. Desculpa. Tá, agora vai. Ah, não, não, não. Olha o bicho aí, cara. Só falta eu entregar isso aqui. Ô, amigo, distrai ele aí, por favor, cara. Eu preciso dar o fora daqui. Tá, eu vou dar o fora daqui. Essa é a minha chance. Não vou ter outra. É só eu... Ah, não traz ele aqui, cara. Eu tô quase dando fora. Tá completa. Ah, não, não, não. Coisa ruim. Sai, sai. Agora eu vou escapar. Eu vou escapar. Ah, eu escapei. Eu escapei. Olha a dancinha. Olha a dancinha. Eu tô nadando no ar porque eu escapei, cara. Eu escapei desse supermercado maluco. Foi muito fácil. Tá, mas foi fácil porque o vilão era um bot. Será que um vilão sendo jogador é mais difícil? Deixa eu ver se as pessoas entram no modo jogador se eu entrar. Tava todo mundo indo no bot, mas agora eu acho que eles vão entrar aqui no modo jogador. E isso aqui deve ser mais difícil, cara. E eu espero ser o vilão. Eu quero muito ser o cara que pega todo mundo. Olha só, foi só eu entrar aqui que todo mundo entrou. Tava todo mundo indo no bot, que é mais fácil. Ok, calma. Ah, tá. Tá esperando os jogadores entrarem. Eu achei que ele já tava vindo na minha direção. Mas por enquanto o mercado tá bonitinho, olha só. Parece até um mercado de gente do bem. Tem musiquinha, tá tudo claro. O bichinho aqui tá fazendo o trabalho dele varrendo as coisas. E eu vou dar o fora daqui antes que fique tudo escuro e do mal de novo. Oh, não. Nós fomos trancados. Ai, cara. Nós fomos trancados. Ai, ai, ai. Olha o que tá acontecendo com esse mercado maluco. Cadê os seguranças? Não tem um segurança. Olha só. Eu sou o bicho? Ou não? Eu não sou o bicho? Pera. Eu sou o bicho. Me diz que eu sou o bicho, por favor. Eu quero muito correr atrás deles. Ai, eu sou. Eu sou o aspirador. Agora venham cá. Venham cá, crianças. Eu tô pronto pra brincar. É nada mais justo eu ser o bicho, né? Eu fui o primeiro a entrar lá no lobby. Eu que animei todo mundo de vir pra cá com o bot ser do jogador. Então eu serei o jogador. Vem cá, cara. Olha, tá parado? Não fique parado. Isso é um erro. Oxi, tá com escudo por quê? Na minha vez não tinha escudo, cara. Que que é isso? Ué, por que tem escudo? E você, venha cá. Você não deve ter escudo. Venha. 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 Por que eles têm escudo, cara? Não tô gostando disso, não. Ah, agora sim. Eles têm vidas. E aí gasta vida. Ó, esse já foi. Aquele ali tem três vidas ainda. Venha cá, cara. Venha gastar uma vidinha dessa. Ah, com o vácuo eu consigo pegar as coisas que estão com ele. Vem cá, cara. Você tem alguma coisa aí que eu quero? E você? Ah, e ele fica com escudo. Depois vai acabando as vidas deles. Entendi. Eu não perdi nenhuma vida aquela hora. Agora sim eu entendi. Tá, você tá correndo demais. É melhor eu ir atrás de outro, cara. Direito ou esquerda? Direito ou esquerda? Cadê o carinha que tava aqui? Aqui, peguei você. Menos uma vida. E você? Você? Vem cá. Eu não vou te fazer nada. Vem aqui. Olha ali. Ele tem duas vidas. Você tem duas vidas. Vem aqui. Tá achando que é bote? É? Eu sou um jogador. Ah, vem. Não adianta pular. Vem. Só tem mais uma vida. E eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você e vou te pegar. Vem aqui, cara. Eu não vou te fazer nada. Eu só quero brincar. Ah, você tá fazendo objetivo? O que você pensa que é pra fazer o objetivo do jogo? E você vai dar de frente comigo. Venha. Venha. Agora eu te pego. Não tem escapatória. Não tem. Você não vai escapar. Vem aqui, cara. Eu também sei pular. Olha como eu pulo. Eita, alguém escapou. Eita, já estão escapando, cara. Vem aqui. Eu vou te pegar. Peguei você. Eu falei que eu ia pegar. E você tem duas vidas. Vem aqui. Olha, tem quatro. Não tem como não deixar nenhum escapar. Mas eu tô pegando a maioria. Você eu vou pegar também. Venha cá. Olha que essa que tava parada no começo. Acabou você também. Vamos lá. Tem três jogadores ainda. Esse aqui vai perder uma vida agora. Deixa eu só alcançar ele. É porque esse negócio aqui é meio molenga, né, cara? Eu devia correr mais. Aqui. Venha. 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 Peguei. Peguei. Peguei você. Você eu já peguei. Venha. Aí. Peguei. Agora você tem duas. Você deu troféuzinho aí. Você vai ver, cara. Vocês não são de nada, não. Vem aqui. Ai. Peguei. 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 Não peguei. Peguei. Eu peguei. Peguei. Agora você só tem mais uma. Venha. Vou te pegar de novo. Vem cá, cara. Vem. Eu não vou fazer nada. Aí, ó. Peguei de novo. Peguei. Já era. Acabou pra você. Agora só faltam dois. Faltam dois. Cadê esses dois, hein? Aqui. Olha aí. Você só tem duas vidas, não é mesmo? Vem aqui, cara. Eu não vou te fazer nada. Vem. Vem. Vem brincar. Ah. Você só tem mais uma vida. Ainda você não é o melhor daqui. Você parece que tá fazendo todos os objetivos. Mas não por muito tempo. Vem cá. Eu não vou te deixar em paz, cara. Você vai ter que parar em um scanner alguma hora. Eu vou ficar... Ah. Ele desistiu. Ele desistiu. Ha, ha, ha. Ele desistiu, cara. Ele viu que ele não podia comigo. E simplesmente saiu pra não morrer. Tudo bem. Eu aceito, cara. Eu aceito. Ah, o último escapou. Eu nem vi ele. Mas olha só. Eu consegui pegar quatro deles. Acertei 14 vezes. Limpei 11. Mas eu consegui eliminar quatro deles. Eu já tô feliz. E ainda fiz um desistir. Se não seria cinco. Eu saí no lucro, cara. Eu fui um bom aspirador de pó. É muito melhor ir em modo de jogador. Parem de ser covardes. Venham aqui. Jogar contra bot não tem graça, cara. Venham aqui em modo de jogador. Venham comigo. Provavelmente eu não vou ser o vilão agora. Mas vai ser bom também tentar escapar de um jogador. Já que eu fui o jogador na última. Mas se eu for o vilão também, eu não vou reclamar. Aviso. Essa loja é gerenciada e operada por inteligência artificial. Ah, que coisa ruim. Por favor, respeite seus desejos e deixe o lugar limpo e arrumado. Mas eu não sujei nada e eles vieram atrás de mim mesmo assim. Tem alguma coisa errada aqui, cara. É por isso que não dá pra confiar nas máquinas. Essa loja devia ser cuidada por cachorros. Eita, começou a piscar. Ah, vai apagar a luz. Tá, eu já tô me acostumado com isso. Ok. Tá bom. Coisa ruim agora é um jogador. Então eu tenho que tomar mais cuidado. Rosquinha, bolo e isso aqui. Tá, eu tenho bolo. Eu preciso da rosquinha. Cadê? Ali. Só tem um, eu acho, né? Tá, só tem um. Era essa rosquinha aqui? Eu não lembro. Deixa eu ver. Ai, olha, olha o bicho. Era essa rosquinha assim. Só falta aquele outro, acho que é algum salgadinho. Preciso achar, cara. Ah, os itens ficam mudando. Por isso que uma hora uma coisa tá no lugar, outra hora não tá. Ah, será que é isso aqui? Não, acho que não é isso aqui não. Isso aqui é fijões. Ou será que é isso? Eu vou levar isso. Vai que é. Ai, calma. Eu achei que o bicho tava aqui. Ali, o bicho tá bem ali. Ai, ele vai ficar só esperando a oportunidade de atacar. É isso mesmo. Vai, vai. Não, 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 não. Calma, calma. Ele vai ficar só ali esperando. Eu já vi qual é a dele, cara. Eu já vi. Olha ele vindo atrás de mim. Eu já estive no seu lugar. Eu sei como você pensa. Ai, olha ele esperando. Ele esperou que eu fosse pra ali, pra dar a volta. Ele é esperto. Mas não mais esperto do que eu. Olha lá. Não matou ninguém ainda, coitado. A essa altura já tinha levado uns dois, hein. Olha só. Completei bem na sua cara. O que eu preciso agora? Um papel, esse negócio verde e um macarrão. Tá, deixa eu achar. Peguei o papel. Ah, é massa. Agora eu só preciso do negócio verde. Deve estar lá do outro lado. Provavelmente fica junto com as frutas. E olha o coisa ruim aí. Olha. Aí eu espero ele passar. E aí eu passo. O papel era esse mesmo? É, eu só preciso da fruta agora. Aqui, o negócio verde. É esse, não é? Deve ser. São três que eu tenho que completar? Então dois já foram. Vamos lá, cara. Vai ser muito fácil escapar disso aqui. Só tem que ficar esperto de não encontrar ele na curva. Cadê o outro que eu tenho que completar? Olha, alguém já escapou. Eu não fui o primeiro a escapar. Mas o que importa é escapar. Tá, eu preciso de um abacate. Desse chips e da pipoca. Ok. Tá, agora eu acho que vai ser um pouco mais difícil. O abacate deve estar por aqui. Certeza, mas o bicho sempre fica por aqui. Eu acho que agora ele não tá. Ué, eu preciso de um abacate, galerinha. Onde é que tem? Isso aqui é uma pera. Eu não tô vendo o abacate. Eu não tô vendo nada do que eu preciso. Eu só tô ouvindo barulho de ossos. E eu não tô achando isso muito legal. Eu sempre esqueço. Então deixa eu dar mais uma conferida. Tá bom. Tá, eu realmente acho que o jogo tá brincando comigo. Porque eu não achei nenhum dos três que eu preciso até agora. Aqui, achei. Eles foram aqui. Ah, eram fichas. Agora eu preciso do abacate. Ai. Ai, ai, ai. Olha o coisa ruim. Ai, 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 ai. E eu tenho três corações ainda. Será que eu vou conseguir vencer com três corações? Ah, e só mais um bem. Esse é o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, não é? Ou não? Se for, já perdi. Mas eu acho que não. Tá, eu preciso do abacate. Ah, outra pipoca. O pipoca eu vi. Eu já tô ficando doido já, cara. Aqui, abacate. Só falta pipoca. A pipoca tá aqui. É isso. Eu irei escapar. Ai, 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 ai. Olha o coisa ruim. Pera aí que eu tô escapando, cara. Aqui, é só entregar. Isso. Sucesso pra onde eu escapo agora, hein? Cadê o lugar pra escapar, cara? Deixa eu pegar uma rosquinha. E aí eu vou escapar. Ai, 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 ai. Não, eu quero escapar com três vidas. Saia daqui, cara. Não invente. Não invente. Não. Ai, não, 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 não. Eu já tô quase escapando. Ei, pera aí, cara. Eu quero escapar também. Ai, eu escapei. Mas eu não fiquei entre os três colocados. Mas eu escapei. É o que importa. Todos nós saímos com vida. É melhor do que morrer. E olha só. Com as três vidas, hein? Em cinco minutos. Isso foi muito bom até. Bom, então é isso. Nós vencemos o vilão dentro do supermercado. É um lugar inusitado pra enfrentar um vilão. Eu acho que foi a primeira vez. Mas nós conseguimos. Eu gostei desse mapa, cara. Eu realmente gostei. E gostei mais ainda que eu venci em todas. Isso é coisa rara de acontecer. Mas, pois bem. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a dois milhões de inscritos. Ai, me segue nas redes sociais que tá aparecendo aqui do lado. Eu realmente tô fazendo vídeos pra lá agora. Então me segue lá que você me ajuda demais. Você não sabe como, cara. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou no que tá aparecendo aqui em cima de mim. Até mais.